E o golpe de hoje é compartilhado, graças aos engraçadinhos ficou falando pra mulher que a janela tava acabada demais Veio com uma vassoura e uma mangueira me mandou lavar a persiana Vou usar a velha técnica japonesa de lavar a persiana Primeiro com uma trena média largura dela Se você não tiver uma trena, você pode usar a medida do braço Mas cuidado se a distância for longa, você pode chegar lá com uma pequena diferença Já que eu tenho a primeira opção, usei a trena Vou usar duas buchas 8 pra poder colocar na parede E eu sei que meu muro tá muito feio sem reboco, mas alguém tem uma ideia mais barata pra fazer um reboco? Se tiver, deixa aí nos comentários Com um parafuso, prendi o suporte da persiana na parede Agora é só encaixar a persiana Desenrolei ela, peguei um LM preparado Joguei de um lado, esfreguei Virei do outro lado, repeti o processo Troquei ela de muro porque no que eu tava não tinha sol Agora é só montar ela na parede Cada um tem a vida que merece Eu tô ralando desde cedo, o engenheiro aí, ó, só deitado de boa Desenrola, bate Corre de ladinho E era assim, e ficou assado Agora eu tô com medo se ela vai invocar com esse móvel da televisão E esse fio na parede Comenta aí o que você acha E aí